Você acredita que é possível pessoas preverem o futuro? O Caelinhos Vidente de Apucarana novamente ganhou destaque depois de acertar que o jogador Neymar sofreria uma lesão. Esse cara aqui vira e mexe, ele acerta umas paradas aí, meu irmão. É conhecido em todo o Brasil. A nossa equipe conversou com ele e também fez outras previsões para o Brasil e para o mundo. Algumas são preocupantes. E a seleção brasileira na Copa, hein? Na passada ele acertou que o Brasil ia perder. E dançamos lá, levamos a colheada lá da Levan, pelo amor de Deus. Vamos ver. Ele acertou de novo. A previsão sobre Neymar ganhou até os sites de notícias internacionais. A imprensa do Brasil e do mundo atrás do Carlinhos. Mas antes de viajar o mundo, Carlinhos fazia o trabalho de previsões em Apucarana, no interior do Paraná. Foi daqui que ele previu o vexame do Brasil na Copa de 2014. Se o Brasil hoje pegar a Alemanha ou até mesmo a Holanda, o Brasil não faz um gol. Pelo contrário, vai levar gol a um atrás do outro. Evidência, eu não acredito não. Eu sou igual a minha filha. Também só acredito também, assim, destino. Acredito muito mesmo. Acredito muito não, mas intimamente, com as coisas que estão acontecendo, dá para acreditar um pouco. Mas será que é possível enxergar o futuro? Prever o que vai acontecer na política, no esporte, as tragédias? Em meio a críticas e elogios, Carlinhos faz novas previsões. Quero falar para vocês que eu ainda vejo um avião de grande porte, de 150 a 160 pessoas dentro do avião, caindo em uma das quatro maiores cidades do Brasil. E em cima de algumas residências deve chegar a 200 e pouca, 270, 260 pessoas mortas ainda este ano. Ele também garante que a seleção brasileira não vai vencer a Copa do Mundo deste ano. Alemanha de novo. O Brasil deve ficar em terceiro ou quarto lugar na Copa do Mundo.